Fala galera, dia de hoje tá chovendo, tá tudo molhado, não tô afim de me molhar e sujar ainda mais a bicicleta e eu não posso ficar sem pedalar, então resolvi fazer um vídeo de como pedalar no rolo de equilíbrio Eu já venho pedalando no rolo de equilíbrio já tem um tempo Eu fiz um vídeo anterior onde eu mostrei a primeira vez que eu pedalei no rolo de equilíbrio e aí eu coloquei a bike e o rolo embaixo de uma porta, na altura assim, a porta mais ou menos aqui no cotovelo e aí eu vou pedalando, você desequilibra, você tum tum vai dar umas cotoveladas no alisar da porta e isso te garante que você não caia, por quê? Bom, pra quem não sabe, o rolo de equilíbrio, deixa eu sair um pouquinho aqui do quadro A bicicleta fica completamente livre, ela não fica presa como no rolo fixo e aí o que acontece? Você tem que pedalar pra ter equilíbrio literalmente Vocês vão ver o pedalando, quem não entendeu vai entender melhor O rolo fixo, você tira a roda traseira ou às vezes você prende com a roda traseira num rolo e aí ele fica fixo Vou ver se eu coloco uma imagem aqui pra vocês entenderem como é que é o rolo fixo Eu não tenho rolo fixo E você realmente fica preso A bicicleta vira uma bicicleta estacionária, de academia Então, a grande diferença, na minha opinião, é Primeiro, a necessidade do rolo de equilíbrio, você precisa se equilibrar Aí você fortalece muito mais a musculatura do core O rolo fixo, não Ah, mas você não se preocupa com essa questão de equilíbrio É só chegar lá e mandar a bala no treino O rolo de equilíbrio, eu acho que essa é uma grande vantagem Você tem que trabalhar o seu equilíbrio, a sua coordenação motora Porque você tá equilibrando ali numa área mais ou menos de uns dois palmos Uns três palmos, dois palmos e meio É realmente curto, é um espaço pequeno Por isso que pra quem não tá acostumado é importante pedalar onde você tem apoio de um lado ou outro Eu decidi colocar a bike aqui Pelo menos tem a parede ali pra eu apoiar se eu precisar E não cair Porque você cai É igual na rua Só que na rua você não percebe que você tá dando aquela variadinha Você não se preocupa Agora aqui no rolo, como o rolo tem um tamanho curto, estreito Tem que tomar cuidado com o equilíbrio E aí vale a pena você treinar um bocado antes Pra não cair Porque cai mesmo A primeira vez que eu pedalei eu fiquei com um core dolorido De tanto ficar meio travado segurando Agora eu já tô melhor Então eu decidi apoiar só de um lado Uma outra diferença a favor do rolo de equilíbrio, na minha opinião É que ele gasta menos pneu que o rolo fixo O rolo fixo ele esquenta mais E por isso ele gasta mais o pneu traseiro No rolo de equilíbrio, como o rolo é maior E são dois rolos, né? Que a roda traseira fica apoiada em dois rolos E no rolo fixo fica apoiado só em um E ele ainda é maior no rolo de equilíbrio, né? O diâmetro Ele esquenta menos Ele dissipa melhor o calor E aí isso preserva mais o pneu Mas também gasta mais pneu do que andar na rua Então pela ordem é Menos gastar pneu na rua Segundo, menos gastar pneu no rolo de equilíbrio E o que gasta mais é o terceiro Que é o rolo fixo É o que gasta mais pneu Meu pneu traseiro já tá indo pro espaço mesmo Já tô até com outro par de pneu novos pra colocar Mas ainda vou aproveitar que tem que pedalar no rolo E usar esse pneu velho Bom, vamos então Chega de papo, né? Vamos pedalar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Viram aí, pedalada? Pois é. Já tem um ano que eu gravei um vídeo da primeira vez que eu pedalei nesse rolo, que foi a primeira vez num rolo de equilíbrio. Então eu achei legal gravar esse agora, passando mais experiências e mais dicas que eu tive pedalando no rolo ao longo desse período. É verdade que eu não fiquei muito tempo pedalando no rolo, normalmente as pedaladas são curtas, eu gosto de fazer no máximo uma hora porque eu acho meio entediante. E, enfim, quais são as dicas preciosas que eu tenho para passar para vocês? Tem uma temperatura, calor o tempo todo para o ar. Se a temperatura subir muito, se a temperatura subir muito também é ruim. Tem que ter uma refrigeração, beleza? Se a segunda dica boa, se você achar muito adiante, coloca na sua frente um computador, uma televisão, alguma coisa para distrair se você for pedalar há muito tempo. Eu não sofro muito de tédio, não. Até uma horinha eu consigo encarar numa boa. Até porque eu também não fico uma hora só girando, girando. Você aproveita para fazer alguns tiros, alguns exercícios para acelerar, né? Dar mais preparo, acelerar o desgaste, desgastar mais rápido porque você vai ficar pedalando muitas horas no rolo. Realmente, eu acho muito chato. Até uma hora eu encaro bem. Outra dica importante. Velocidades mais baixas no rolo, mais difícil de equilibrar. Velocidades mais altas, mais fácil de equilibrar. Outra coisa legal é o seguinte. Eu estou pedalando com uma speed. Você pode pedalar com uma mountain bike, qualquer tipo de bicicleta aqui, híbrida, mountain bike, speed, não tem problema. O que você vai perceber é que se o pneu for dentado, vai fazer mais barulho. Se o pneu for liso como esse aqui, vai fazer menos barulho. Uma outra coisa legal, uma outra dica é, explora o guidão. No caso da speed, das bikes de estrada, você tem várias pegadas, né? Tem aquela pegada aqui, tem pegada aqui, tem pegada embaixo. Então, explora as pegadas para você encontrar um ponto de conforto. Na mountain bike, você só pode pegar mais fechado, mais aberto. Se você for mais radical, você vai pegar bem juntinho, vai pegar lá embaixo na suspensão. Enfim, tenta. Explora as posturas da bicicleta. Outra coisa importante. Não coloque peso demais na traseira. Procure equilibrar o peso na bike toda. Não adianta querer ficar muito para trás. Fica até um pouco mais para frente do que você está acostumado. De repente, flerte o braço um pouquinho mais, bota mais peso na frente. Você vai sentir que fica mais estável. É uma dica, essa é uma dica boa. A outra dica importante. Eu já dei no vídeo anterior, mas como tem um ano, eu acho que vale a pena frisar novamente. Bota o rolo numa porta. De modo que você fique, pelo menos, com o punho, o guidão, ou os cotovelos, no alisar da porta. Alisar da porta é aquela parte que ela, pum, que ela fecha. Então, você abre a porta e fica ali. Por quê? Porque você pode dar a cotovelada, bater com o punho e vai se equilibrando ali. Uma outra coisa importante. Vocês vão até rir. Se você for fazer isso sozinho, sem ajuda de pessoa nenhuma, se liga com segurança. Eu já vi vários vídeos de gente caindo do rolo de equilíbrio e se quebrando. Porque, às vezes, o cara não tem nem ideia do que ele está fazendo, não tem nem o mínimo reflexo. Então, toma cuidado para não cair e se machucar. Bota a luva. A luva ajuda. A luva dá uma escorregadinha bem curtinha, que ajuda a dissipar a energia. Se você estiver com muito medo, coloca o capacete. Proteger a cabeça de tomba é importante. Então, assim, é até engraçado, mas é traje cômico. Porque eu já vi gente caindo em vídeo e se quebrando. Vi fratura exposta e tudo no braço. Fuxica na internet aí que você vai achar uns vídeos desse assim. É bem desanimador. Então, essas dicas que eu estou passando para vocês são dicas preciosas. Aproveitem se você realmente quer pedalar num rolo de equilíbrio. Eu acho que é só benefício em relação ao rolo fixo. Sem querer desmerecer o rolo fixo. Porque o rolo fixo tem outras qualidades. Vai te preencher outras necessidades que talvez esse aqui não preencha. Por exemplo, no rolo fixo você tem superintegração com vários programas. Você tem controle de elevação, de subida, de descida. O rolo fica mais leve, fica mais pesado. Ele contempla seu peso. De acordo com seu peso e a sua altura, ele calcula seu peso potência. Se você estiver fazendo alguma competição virtual com outras pessoas, com outros pesos e outras alturas. Ele equaliza, ele sabe que se você for mais pesado e mais alto, você tem que gerar mais potência para andar na mesma velocidade que uma outra pessoa. Ou mais leve, ou mais baixa, ou mais magra, mais gorda. Enfim, o rolo fixo tem as suas qualidades. Tem vídeos muito bons na internet falando sobre o rolo fixo. Eu, particularmente, não fico horas pedalando num rolo fixo, nem quero. Então, o rolo de equilíbrio me ajuda a trabalhar core, equilíbrio, reflexo. Então, vejo mais dinâmica no rolo. Eu fiz um aquecimento, fiz uns tiros, fiz um desaquecimento e encerrei meu pedal. E ele todo teve uma hora. Então, pra mim, num dia de chuva como hoje, que eu estou aproveitando para pedalar e gravar o vídeo, pra mim é o melhor dos mundos. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora uns detalhes importantes aqui do rolo. Eu vou continuar falando e vou botando as imagens. Esse rolo é um rolo rolover. O Thiago me mandou esse rolo. Há um ano atrás. Ou melhor, eu peguei com ele há um ano atrás na Shimano Fast de 2018. Então, eu estou gravando esse vídeo agora mais ou menos um ano depois. A gente já passou um pouquinho da Shimano Fast. Acho que o Mano Fast foi um pouquinho antecipado. E o Thiago faz esse rolo no interior de São Paulo. Eu não lembro agora a cidade. Mas ele me explicou algumas coisas. E a mais importante delas é o seguinte. Ah, esse rolo aqui é um rolo dobrável, tá? Ele dobra no meio. Ele faz assim. Fica dobradinho. Ali tem uma regulagem do rolo dianteiro. Quanto mais pra trás, mais indicado pra speed ou back de estrada. Quanto mais pra frente, mais indicado pra mountain bike. Não sei se dá pra ver daí, mas tem uns furinhos. Aí você solta a rosquinha e vai posicionando o rolo pra frente. Tem um elástico aqui. Quando você gira a roda de trás, ó. Tá vendo aqui? Você gira o rolo. Quando o rolo de trás gira, a roda gira porque tem um elástico ligando os rolos. E aí, por que você tem que chegar aquilo pra frente ou pra trás de acordo com a bike? Vê se dá pra reparar aqui. O eixo da bike, ele tá um pouquinho atrás do eixo do rolo. Precisa ser assim, porque senão você vai saltar pra frente do rolo. Se eu pegar uma mountain bike e botar aqui, certamente a roda dianteira já vai ficar mais na frente do eixo do rolo. O eixo da mountain bike vai ficar aqui assim e o eixo tá aqui atrás do rolo. Aí o que acontece? A bike vai pra frente. Então, o ideal é você botar sempre o eixo da bike, da roda dianteira, um pouco atrás do eixo do... Opa, me enrolei aqui. O eixo dianteiro da roda da bike um pouco atrás do eixo do rolo. Beleza? Por isso que tem essa regulagem. E outra coisa. Se eu botar esse rolo dianteiro lá pra frente, muito à frente do eixo da roda, fica ruim pra você se equilibrar no rolo. Porque o rolo vai ficar... Ele vai equilibrar pedalando. Por quê? Porque o rolo vai ficar meio que na frente da roda, muito embaixo, mais na frente, de modo que ele vai ficar travando o guidom. E aí você vai ter dificuldade de equilibrar. Então, tem que achar aqui o tamanho ideal de acordo com o seu tamanho de quadro. Beleza? Essa é uma dica super importante pra mim. Outra questão importante sobre equilíbrio é o seguinte. Pedalar no rolo de equilíbrio é como pedalar no velódromo. Você não faz movimentos grandes de guidom nem movimentos bruscos. Porque isso desequilibra de uma forma incrível. Repetindo. Isso te desequilibra de uma forma muito rápida. Então, assim, movimentos curtos do guidom. Você vai sentir que o equilíbrio, ele vem mais com o corpo em cima da bike, com esse molejo aqui. Por mais que você possa estar um pouco rígido, procura relaxar os braços, relaxar o ombro e deixar o equilíbrio mais aqui. E também não ficar duro. Porque se você travar tudo, você vai ficar muito duro, cansado. Vai travar tudo. Vai estar tudo quebrado, cheio de dor no core. Então, procura relaxar os braços. Não se preocupe em virar muito o guidom, porque o guidom é pra virar bem pouquinho mesmo. Mas sente o equilíbrio no corpo. Aí você vai conseguir aquela malemolênciazinha. Você vai se equilibrar no rolo. Uma outra dica legal de equilíbrio é, escolhe um ponto fixo na sua frente, né? E quando você estiver pedalando, olha pra ele. Por isso que é legal botar computador, televisão, celular, tablet, pra você olhar pra ele. Isso te ajuda no equilíbrio. Porque se você ficar olhando pra baixo, ficar olhando pro rolo, ficar olhando pro guidom, a tendência é você acabar perdendo um pouco do equilíbrio. Então, um ponto fixo na frente ajuda pra caramba. Galera, espero que vocês tenham gostado. Ah, a propósito, vou deixar o link do Instagram da rolover aqui na descrição do vídeo. Quem achar legal, entra lá em contato com o Thiago. O rolo é um rolo super funcional, prático, robusto. Então, fica a dica de quem quiser esse rolo. E não é um estorvo, porque ele pode dobrar, você guarda com facilidade em qualquer lugar da casa. E não é um assalto. Não custa um rim, um fígado. Que horror, né? Mas é melhor brincar. Porque não é um rolo realmente caro. Então, se você tá pensando num rolo desse, pode ser uma aquisição interessante. Confesso que eu não vi o preço dele atualmente, mas há um ano atrás custava R$580. Então, Thiago, depois você puxa a minha orelha que eu passei o preço errado. Beleza? Galera, a gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, comenta. Dúvidas, ideias serão super bem-vindas. Compartilha o vídeo pra esse vídeo chegar a mais gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho